O que você vai ver agora não é só o jogo de futebol, é uma batalha. E agora, Show de Bola apresenta a Batalha na Vila. É, no começo foi fácil, o Elano cobrou a falta, parece que pôs com a mão, né? Olha o torcedor do Santos, Muricy Ramalho. Repete essa imagem, parece que ele torce para o Santos desde criança. Bom, em três toques, o Santos chegou lá na frente, o Danilo fez 2 a 0, estava tudo tão certinho, né? Pois é, aí no segundo tempo, Neymar, você não viu isso ontem? Então é o seguinte, para, senta, espera aí, veja o menino Neymar. Eu não falei? Golaço, repete. Vai pintar a goleada. Sai para comemorar, Neymar. Não, ô Neymar, não, não pode, tira essa máscara, o juiz não pode ver isso. Se já tem amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Aí, o jogo tomou outro rumo. O Zé Eduardo e o Scott brigaram e, de castigo, foram expulsos. Chuveiro mais cedo. O Rerez tocou por cima, fez o primeiro gol do Colo-Colo. Rúbio fez o segundo gol do Colo-Colo. Aí, Guerra, o Elano foi expulso lá no banco de reservas. Orqueira também tomou o vermelho. E ficou assim, ainda bem para o Santos. Santos 3, Colo-Colo 2. Tá aí, isso aqui é o seguinte. Tá todo mundo aqui, os comentaristas, show de bola, estão tudo pia da vida com esse árbitro da partida. Mas o Neymar descumpriu a regra do jogo, Capitão Hidalgo. Eu quero, eu vou te falar, nós temos poucos bons espetáculos no Brasil. E quando se tem um, e quando tem um jogador que é malabarista, o que ele joga, é um pecado que esse cara fez, esse árbitro. O gol que esse rapaz fez, só porque ele pôs o negócio, ele atrapalhou o quê? Mas ele cumpriu a regra, Capitão. Eu vou chegar a confusão. Eu vou chegar a confusão. O Pelé, o Pelé, teve um árbitro uma vez, uma excursão do Santos, que expulsou o Pelé. A galera aplaudiu. O árbitro saiu e voltou o Pelé. Não tá na hora de fazer isso. É muito radicalismo, é radical demais. Joga, Capitão, com licença. Você vai ver nas rapidinhas, além de você ver as rapidinhas do show, tem mais Neymar, tem mais um cara que também tomou o amarelo lá na Alemanha e muito mais. E o cara que mandou o nosso vídeo aqui já vai pro ar o primeiro. Coloca aí. Isso é mais velho. Brasil e Paraguai jogaram ontem pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-17. Brasil venceu. 3 a 1, gols do Guilherme, do Cláudio Vinc e do Lucas Piazon. 3 a 1 para o Brasil. Ontem, o Dagoberto fez isso aí, ó. Empurrou o cara, né? E pra punir, o árbitro expulsou o Lucas. Ué, dá pra entender o senhor juiz? Com o Rodolfo, comemorou o gol assim, olha. Que pirueta, hein? E o Neymar? Bom, o Neymar faltou aula de regra de futebol, que diz que o jogador não pode levar para o gramado objetos estranhos e cai entre nós, hein? Neymar com a máscara de Neymar é estranho, né? Muito estranho. Amarelo. E como ele já tinha o amarelo, saiu do jogo expulso. E esse alemão também estava na mesma aula. Quer dizer, não estava na mesma aula que o Neymar também não estava. Foi atender o celular. Alô, mamãe? Não posso, estou jogando bola. Resultado? Amarelo pra ele. Bom, essas imagens são feitas pelos Pais Corujas do Ângelo. Vídeo do telespectador Show de Bola mandado pra cá. Olha que golaço de longe. Esse é o Ângelo Samuel. Mais um de longe. Olha essa aqui, ó. Goleiro, ala, Ângelo. Caixa. Os Pais Corujas aí são o Fernando e a Gilmara que mandaram o Ângelo Samuel pra gente aí. Você também pode mandar. Só mandar um e-mail pra gente e a gente coloca o seu vídeo aqui no Show de Bola, nas rapidinhas do show. É isso aí. Não esquece que bola é a palavra do dia. 8401-0195, digita 2, que é da palavra bola. Escuta a gravação até o fim. Essa câmera pode ser sua terça-feira. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui pra você um Twitter. Aqui na tela, coloca ali, por gentileza, o Twitter, que é do senhor Wagner Ribeiro. Esse cara é empresário de jogadores, inclusive, já cuidou da vida do Cacá. Tá escrito ali, ó. Após a assinatura do contrato de formação dos meninos, às 10 horas estarei com o presidente deste clube. Informarei ao Pelé. Ele tá falando dos netos do Pelé que jogam no Paranaclube. O pai desses meninos está conversando com esse senhor Wagner Ribeiro. E ele colocou assim, adeus, colocou em minhas mãos os netos do Pelé. A partir de hoje, vou cuidar da carreira deles. Merrou nas 10 horas da manhã, neste grande clube do estado de São Paulo. O clube do estado de São Paulo, só pra esclarecer, pode ser o Corinthians, o Palmeiras ou o próprio São Paulo. E este senhor poderá cuidar a partir de hoje, porque está autorizado pelo pai dos meninos a cuidar da carreira dos meninos. Aí que são os netos, esse menino aí que fez. A gente mostrou aqui, né, uma matéria exclusiva com esse menino que joga no Paranaclube. O pai do menino, o senhor Osés, falou o seguinte. Eles continuam sendo atletas do Paranaclube. Então, aí tem gente cuidando da vida desses moleques já desde pequeno, né, capitão? Eu respeito esse empresário, esse empresário é bom. É? Esse é bom, isso tem presença internacional. Está em boas mãos. Que bom. Ele cuidou do Robinho, o Diego, todos os jogadores grandes. Eu quero ver o cuidado dos caras que jogam no interior do Paranaclube. Agora é duro pegar o... Cuidado do Robinho, do Diego aí, aí é uma boba açuca. É bobo, cara. Seguinte. Ele está visualizando o futuro, né? O Ailton Luiz manda e-mail aqui, ó. Mauro, depois de levar uma surra de cinta no Botafogo no Rio, não é melhor o Paraná voltar às suas origens e procurar uma fusão com o furacão? Um abraço. Ailton, que torce para o coxa. Ó, Ailton, não posso falar porque estou censurado. Não posso falar mal do Paraná. Corro risco de vida a falar mal do Paraná aqui. O Adriano mandou e-mail dizendo assim, ó. Não vão ler o e-mail só porque o Jonga está brabinho. A gente leu o e-mail do teu Adriano aqui. Amei você aqui, que brabinho em casa. Eu não sou brabinho. Vem do lado dele aqui. Vem cara, que tem essa? É, é. Aqui, ó. João Pedro Túlio manda e-mail aqui, ó. Bom dia, Jonga, capitão Idapa, do tio Mauro. Obrigado. A audiência de vocês está muito boa. Obrigado. É, então. Aí ele fala o seguinte. Atleta é empregado do clube. Serve, serve. Não serve, manda embora. Tchau. Por que Guerron permanece no clube? Lucas Cleverson, Manuel, Bruno Costa, Matoson, Rafael Santos, Wagner Diniz, Gabriel Flávio e tantos outros dispensados. Pô, se permanecer esse mesmo time, com certeza, o Adilson também vai cair. Clássico está reformulando o elenco já. Mas onde que eu entro nessa aí, Mauro? Não, não. Esse é... Foi um abraço, um abraço pra você. Ó, não mandem mais abraço pro Dionísio, tá? O Adilson tá arrumando a Atlético, hein? Fazendo uma reformulação. Não se faz um bebê de proveta sem quebrar os óvulos. Eu quero ver os primeiros jogos. Estou me sentindo envergonhado não só com a diretoria do Atlético, como esse senhor que nos faz representar. O Atlético deve um pedido formal de desculpas ao senhor Geninho pelo que ele fez. Deveria. Aí tá aí o comentário do Orival. É, eu, eu. Foi uma vergonha. Mas é isso que acontece no Atlético, concordo com ele. O Malucelli tem que vir a público e dizer o que aconteceu. O Malucelli tá em onda. Só especulação. Agora tem um detalhe de um outro, Malucelli. Pode mandar tirar. Eu não sei se o Geninho está na cidade. Eles tiveram... Você sabe que isso é comum no futebol. Acabou o nosso tempo. Amanhã é meio de 10, tem mais aqui. Então, estamos de volta. Agora o Adilson Anansi tá chegando aqui com o Tribuna da Massa. Tchau, valeu. Mas o Orival tá certo. Tá certo, Orival. O Orival é comum. O Orival é comum. O Orival é comum.